Uma das doenças silenciosas que acometem a maioria da população mundial é a hipertensão arterial. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão, atualmente 33% dos brasileiros sofrem com a doença, também conhecida como pressão alta. A hipertensão merece cuidado, pois a doença pode levar a outras consequências graves, como doenças cardiovasculares, acidentes vasculares e insuficiência renal. A pressão alta é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento da pressão nas artérias. Isso faz com que o coração trabalhe um pouco mais rápido, trabalhe um pouco mais para levar sangue até os órgãos diversos que a gente tem. Ela pode aumentar os riscos de uma pessoa ter um infarto, até uma doença renal crônica, um AVC ou um derrame, como as pessoas conhecem. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça e dores pelo corpo. Pessoas a partir de 20 anos já precisam estar atentos aos cuidados de prevenção. Dor de cabeça, dor no peito, fraqueza, tontura, pode ter sangramento nasal, quando a pressão é muito alta. O diagnóstico é feito através da mensuração, mesmo da medida da pressão arterial. Não existe um exame específico para fazer o diagnóstico. E o Ministério da Saúde recomenda que pessoas a partir de 20 anos meçam a pressão pelo menos uma vez por ano. E pessoas que têm fator genético, um pai, alguém na família que tem pressão alta, a partir de 20 anos, meçam pelo menos duas vezes por ano, o mínimo. Porque 90% das pessoas hipertensas têm predisposição genética. Além dos 90% que têm o fator hereditário, a gente tem alguns fatores que são fatores de risco, como a obesidade, colesterol alto, a diabetes, a falta de exercício físico, o tabagismo, o abuso do álcool. Então, para a gente poder evitar a forma de prevenção, é manter o peso ideal, uma alimentação saudável, praticar exercícios, beber moderadamente, bebida alcoólica, parar de fumar. Então, tudo isso são fatores que vão ajudar, além de evitar os fatores estressantes, porque o estresse também pode provocar a pressão alta, o aumento da pressão. As consequências da pressão alta podem levar a inúmeras sequelas, se não tratadas. A alimentação e prática de exercícios são fundamentais. O fator estresse é um dos fatores de risco. Se a pessoa tiver estresse e hereditariedade, ela tem grande chance de desenvolver pressão alta. Então, todas as formas de prevenção de estresse, terapia mesmo, meditação, a prática do exercício físico, que liberam hormônios do prazer, diminui o estresse no corpo, vai ajudar nesse processo. E muito importante a alimentação saudável, a diminuição do sal na comida, tudo isso também ajuda.